Super, é com você. A CIDADE NO BRASIL Para o alto e para baixo. É apenas estrelas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os azulejos. Nós pisamos nos azulejos. Não sejam pegos ou teremos que começar de novo. Parece simples. É exatamente assim que mantemos artefatos seguros na Ilha Paraíso. Só cuidado com bolas gigantes que podem esmagar a gente. A CIDADE NO BRASIL Supremo pronto! A CIDADE NO BRASIL Eu fico com isso. Toma essa! Isso sim é aquecimento! O que é isso? Hora do combate! E eu sou um grato em combate! O que é isso? Isso foi incrível! Aquele cara era bem fraquinho, né? A CIDADE NO BRASIL Temos certeza de que podemos confiar em Bethany Lee? Você é sempre desconfiado. O Batman tem direito de estar desconfiado. Quantas vezes já fomos traídos por alguém? Viu? Mas ao mesmo tempo, você não pode pensar automaticamente que todo mundo quer se pegar. Como dá pra viver pensando assim? É isso que eu tô dizendo. Mas e aí? Vocês dois sempre acham que todas as pessoas são boas? Claro. Com certeza. Deve ser exaustivo ficar decepcionado o tempo todo. Acho que é mais exaustivo desconfiar de todo mundo. Concordo. Isso não pode ser saudável. Um alienígena e uma amazona querendo me dar lição de saúde humana? Não é justo. Concordo em discordar. Mas levarei seus comentários em consideração porque somos amigos. Eu agradeço. Vamos continuar procurando os códigos. Vamos lá. Vamos. VITÓRIA DO SUPERMAN VITÓRIA DO SUPERMAN VITÓRIA DO SUPERMAN Ciborgue, hackeie o computador e busque os códigos de autenticação para as celas da área É pra já VITÓRIA DO SUPERMAN 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 arche VITÓRIA DO SUPERMAN VITÓRIA DO SUPERMAN VITÓRIA DO SUPERMAN Tchau, tchau. Voltamos. Me bota na treta. Ah, eu adoro essa. Por que alguém largaria isso aqui? Tchau, tchau. Sei que não é a Nevasca. Ela está presa. Parece elaborado demais para o Capitão Frio. Tem, assim, várias dezenas de vilões de gelo para a gente citar. E você não estaria errado sobre um deles? Ai, nossa. É o Birna. Bom te ver também, Mulher Maravilha. Oi. Ah, eu acho que a gente não se conhece. Você é um novo vilão de gelo? Como assim? Eu estou na ativa tem bastante tempo. Obrigada. Birna Brillant. Chama um elo de Homem Azul das Neves. E, como o nome dele indica, elo é homigênio. Elo só escolhe mostrar isso de maneiras diferentes. É, eu congelava plantações e fazia os fazendeiros pagarem para descongelá-las. Um negocião. E vocês são o quê? A polícia do milho? O que você quer, Birna? Como sei que você sabe, eu vim parar aqui contra a minha vontade. E isso arruinou o meu dia. Então pensei aqui. Por que não aproveitar a situação? Birna. Você tem derretido meu picolé desde que eu te conheci. E eu estou cansada disso. Agora você vai fazer parte de outro esquema divertido meu. Que tipo de esquema? Eu tenho uma nova fórmula da minha Neve Azul que não vê a hora de ser testada em campo. O que é Neve Azul? É uma invenção minha que congela tudo o que toca. Até mesmo meta-humanos, alienígenas e deusas. Mas não são vocês que vão sentir o toque frio de Homem Azul das Neves. O papagaiozinho do mar me contou que tivemos um visitante em Sandy Toeswalk essa tarde. August Clunan. A Influencer? O morcego está bem informado, hein? Muito bem. Acontece que o August adora um parque de diversões. Meu plano original de simplesmente congelar as atrações até que a cidade me pagasse para descongelar era ótimo. Mas uma August frígida é uma raridade que me renderia um bom resgate. Um esquema de sequestro? Birna, você é melhor do que isso. É claro que eu sou. Não é um mero esquema de sequestro. Eu sempre fui fã de arte. Esculturas de gelo, em sua maioria. Então eu pensei. Se eu mantiver alguém como August Clunan em minha coleção pessoal, poderei finalmente obter o respeito que mereço. É pura vitória. Você sabe que vamos deter você, Birna. Ah, por favor. Minha instalação está sob lockdown e eu escondi as minhas chaves por toda a Happy Harbor para que apenas eu consiga encontrá-las. Com o frio que faz aqui, vocês vão congelar antes de sequer conseguirem quebrar as portas. Não há sentido em ficarmos parados aqui. Vamos encontrar as chaves. Tem que ter outra chave aqui. Vamos encontrá-la e resgatar aqueles trabalhadores do parque. Resgatar pessoas é o que eu faço de melhor. Quanta modéstia. Eu queria falar com o seu chefe. Já era pra você, grandalhão. Aquele cara era bem fraquinho, né? Legal. Nada está longe de mais pro Superman. O que é isso? Legal. 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 Great. Olha. Nada está longe demais pro Superman O que é isso? Eu queria falar com o seu chefe Eu fico com isso O que temos aqui? Melhor de três? Eu adoro bater nas coisas com outras coisas Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Isso sim é aquecimento Eu queria falar com o seu chefe Nada está longe demais pro Superman O especial está pronto Legal Batman, cuida disso Ataque supremo pronto pra uso Apetrejos nunca são demais Estarei por perto se precisarem de mim O especial está de volta Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Sem ressentimentos Espero que valha a pena O especial está de volta E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.